Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, na manhã de hoje o corpo de um homem não identificado foi encontrado aqui nesse terreno baldio, na avenida Cecília Meireles, no Tarumã, Zona Oeste da cidade. O cadáver já estava em decomposição e os pés e as mãos estavam amarrados. O corpo estava enrolado em um lençol. Quem viu um homem morto aqui no terreno foram dois homens que estavam fazendo caminhada aqui na avenida e eles chamaram a polícia. O IML levou o cadáver e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. E no fim da manhã de hoje uma carreta tombou no Distrito Industrial e caiu em cima de quatro veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O tombamento foi no fim da manhã de hoje na avenida Solimões, no Parque Mauá. O veículo carregava 25 toneladas quando o motorista perdeu controle na curva. Acidentes como esse são comuns por aqui. E os carros descem com muita velocidade, só com muita velocidade. Aí tem situação com crianças, até mesmo com carrega, com motos, com carros. Já tem batido muita gente aqui. Nem a primeira vez não. Então o perigo maior é ali naquela área ali, onde as pessoas atravessam para ir para o colégio. Já tem crianças sendo batidas dali. Já houve morte ali também. Tem dois cruzamentos perigosos. Este micro-ônibus e dois carros foram atingidos. A moto deste motoboy foi esmagada pelo contêiner. Ninguém ficou ferido. Uns 20 minutos eu deixei a moto aqui, estacionei, saí da moto, atravessi a rua e fui lá para o outro lado. Aí em questão de 5, 6 minutos a carreta foi passando. Aí o que aconteceu? Caiu em cima da tua moto? Caiu em cima da moto, em cima do carro, em cima da... Destruiu tudo, né? O motorista e o representante da empresa não quiseram dar entrevista. O trânsito precisou ser desviado no local até a retirada da carga. A empresa responsável pela carreta deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados. Mas para isso é necessário que os donos dos veículos registrem o boletim de ocorrência. E hoje crianças de projetos sociais aqui da capital tiveram uma manhã inesquecível. Elas bateram bola com o pentacampeão mundial de futebol. Com uma bola nos pés, aí não deu outra. A diversão foi certa. A gente brinca aqui, se diverte, faz um monte de coisa. Eu nunca tinha vindo aqui, eu nunca tinha entrado no estádio, agora estou sendo muito legal. O dia de hoje foi inesquecível para essas crianças. Primeiro que elas nunca imaginaram jogar futebol em estádio profissional. E depois de terem a oportunidade de ficar bem perto de um campeão mundial. E elas aproveitaram. Simpático, Edmilson brincou com cada grupo de crianças. Ele é o embaixador da CBF Social aqui em Manaus. A gente começa a melhorar o Brasil, o futebol brasileiro, através dessas crianças. Então é um trabalho que nós temos feito junto com a CBF. Tá certo que teve gente esperando por outro craque. Eu falaram que eu tenho o Neymar, eu vim para ver o Neymar, mas nem tinha o Neymar aqui. É né, é que muitos desses pequenos nem tinham nascido quando o Edmilson foi campeão do mundo, lá em 2002. Muitos deles falaram, tio, você jogou bola mesmo? E é engraçado, hoje através da rede social, da internet, você acaba buscando o nome lá e aparece imagens nossas quando a gente jogou. Mas mesmo assim valeu né. Deu até para fazer pose ao lado do ex-jogador. 300 meninos e meninas participaram da atividade. A ideia foi aproximá-los da seleção brasileira e também levar consciência ambiental. Cada quadrante aqui do campo é um tema específico focado em meio ambiente. E deu certo hein, eles saíram daqui com um recado na ponta da língua. Vai aprender a salvar o planeta do lixo. Depois de 13 anos a seleção brasileira volta a jogar aqui na capital. A expectativa da torcida é grande. E olha, os manauenses sempre deram sorte. O Brasil nunca perdeu jogando aqui. Nem os cartazes... Nem os gritos fizeram com que os jogadores descessem parar, tirar foto com os torcedores. Quem atendeu os fãs foi Tafarel, preparador de goleiros e tetracampeão mundial. Depois ele saiu para um passeio de barco ao lado de Felipe Luiz, Alisson e Matheus Bach, filho do técnico Tite. Apesar de concentrados, os jogadores estão numa animação que há tempos não servia. Dá para perceber pela dancinha cheia de estilo no vestiário da Arena da Amazônia depois de um dos treinos. A seleção treinou três vezes em Manaus para a partida de hoje contra a Colômbia. Será o primeiro jogo de Tite no Brasil e ele deve manter o time que venceu o Equador. A gente fala em jogar bem, a gente fala em repetir padrão. A gente fala que quer repetir um jogo igual ou melhor que o jogo do Equador. Circunstâncias diferentes, equipes com características diferentes, mas avaliando sempre processo, desempenho para depois ter resultado. A novidade vai ser Daniel Alves como capitão, perto de completar 100 jogos com a camisa do Brasil. Temos vários capitães dentro da seleção brasileira, mas acredito que o que nos diferencia dos demais é o nosso futebol, é a nossa qualidade, é o nosso espírito de luta. Os poucos colombianos que vieram a Manaus sabem que o jogo vai ser difícil, mas também sonham com a Copa de 2018. Rússia, 2018, vamos minha seleção, vamos Colômbia, vamos! Faz 13 anos que a seleção não joga no Amazonas. Zagallo, Pelé já passaram por aqui, o time nunca perdeu em Manaus, inclusive chegou a ganhar da Colômbia em um amistoso em 95. Agora é Tite e Neymar que podem contar com o apoio da torcida. Vamos agora ao vivo lá para o entorno da Arena da Amazônia conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Já tem gente chegando por aí? Muito boa noite, Marcela. Tem muitos torcedores chegando sim, viu? Boa noite a você que nos assiste também. Olha só, hoje todo mundo vai poder conferir de perto esse grande jogo entre Brasil e Colômbia que acontece às 8h45 da noite aqui na Arena da Amazônia. Tem muitos torcedores. Você sabia que teve até gente se hospedando no hotel da seleção, que a seleção estava hospedada ali na zona centro-sul da capital. Muita gente é esperada. A expectativa é de 40 mil pessoas, segundo a CBF, divulgou na manhã de hoje, 38 mil ingressos foram vendidos. E olha só, para quem vem até a Arena tem que tomar, tem que ficar ligado, na verdade. A Avenida Constantino Nery foi totalmente fechada. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Valfran Leão fechar aqui para a gente ver. Olha só, ali na Arena da Amazônia a movimentação, como a gente está vendo, é grande, viu? Como eu estava falando, a Avenida Constantino Nery foi fechada e o trânsito está sendo desviado para a Rua Pará e para a Avenida Darcy Vargas. O fluxo da Lóris Cordovil está para a Avenida Desembargador João Machado e o trânsito que segue no sentido bairro e que possui a entrada pela Lóris Cordovil é desviado para Teomário Pinto e a Avenida Desembargador João Machado. O trânsito da Avenida Torquato Tapajó e sentido bairro centro está sendo desviado para a Avenida Mário Ipiranga e na Avenida Pedro Teixeira o desvio está sendo para a Avenida Teomário Pinto e Dom Pedro. As vias serão liberadas após a dispersão do público, né? 132 agentes do Manaus Trans estão trabalhando intensamente para esse grande dia, viu, Marcela? E agora eu tenho um palpite de 2 a 0 para a seleção que hoje está aqui, Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus. E você, Marcela, já tem um palpite? Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é 2 a 1. Ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho